E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. É porque eu peguei o Mike, é o barulho do Samu, vindo o seu corpo retirar. Não, o Samu não vai retirar o meu corpo, até porque na base você treme. É, tava refletindo até no Jordan, quando eu tava escutando o roubo da sirene. Todo mundo tava me olhando, só que eu entendi que tudo isso se revela. É porque eles tentaram pegar, mas é fuga XD. Cê sabe, é meia-meia solução lá na favela. Ele falou que eu tô tremendo perante a multidão. Realmente esse cara aqui na batalha, mano, eu sei que ele não passa de vacilão. Realmente eu tô tremendo, por isso aqui eu tenho convicção. É porque eu tenho mal de Parkinson, mas eu tô com uma pistola na mão. Você acha isso bonito? Aí fica muito diferente. Com uma pistola na mão e um mal de Parkinson, parabéns, você tá matando um varo inocente. Cê acha que isso é certo? Cê acha que você tá compreendido? Enquanto você tá matando tantos inocentes, eu me preciso de nada, eu sou amigo desses amigos. Mano, cala sua boca, você tava errado, por isso agora você vai cair no chão. Realmente minha pistola é sentido figurado, é o hip-hop lançando informação. Ei, o bagulho aqui é muito louco, o bagulho aqui fica feio. Porque meu conhecimento de ideia, o cartucho tá cheio. O cartucho tá cheio, então cê pode com certeza interpretar. Segura essa pistola na sua cara, eu quero ver se o tiro você até vai aguentar. Eu acho que cê não vai aguentar, sabe por que você é o iludino? É muita ideia pra eu poder contradizer, só que eu sei que na minha frente você não passa de um futeiro. Cala a boca, esquece de pistola, é com a ideia que eu vou te agredir. É só vingar a merda do calibre, pra pegar o Mike Canta e Google Libre. O bagulho aqui é louco, é o rimo de uma forma flex. Se eu pegar uma arma, vai ser pra fazer protesto, no estilo Malcolm X. Malcolm X é nóis, pretos correndo de contra uma liberdade. Eles mataram o Malcolm X, é foda, mas de no tempo que morreu por essa verdade. Isso que eu digo, cê tem que entender, tudo aconteceu e eu vejo desde instante. É porque é muito diferente essa contradição de monstro com a pintura um mutante. Palmas pra essa batalha, família! Uou! Mas avião! Vem, 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 uou! Nós tá no corre, nem se matou, morre, curte nessa brisa. Nós tá no corre, nós sabe como é que funciona, suar na camisa. Só que o plado chega pra fazer o beat, com certeza ele rouba a sua brisa. Tribo da periferia, quem dorme sonha, porque quem vive realiza. E nós faz acontecer, não pode se perder nem se achar. Por isso que nós faz isso perder. Posso travar, mas eu não posso gaguejar. Não posso me perder, nesse mar vou velejar. No mar que pirata não entra, porque o ego é onde vai se afogar. Caralho, meu mano, no beat tu se acostuma. Quatro versos e não falou porra nenhuma. Cê sabe, meu mano, que eu sou o MC Johnny. Alguém arruma um big mic pro gordão, deve tá morrendo de fome. Ah, pelo amor de Deus, que suou na camisa. Eu chego e te mato tranquilo. Tu é o Curirinha, eu sou o Frieza. Meu mano, vai vendo como é que é, agora a sua história é muito triste. Suou na camisa, Corinthians é Flamengo. Pode chorar, seu vice. A culpa é do Fagner, não minha. Tá ligado, cê nunca perde a linha. Só que sabe, essa responsa é minha. Cê tá no campo pra mim, é só uma panelinha. Você falou do Big Mac, mas a minha comida eu compro com a minha. Com a minha? Claro que não. Você compra porque tu fica pedindo grana nos quarteirão. Mas fica tranquilo, meu mano, se liga que eu tô suave. Hoje você vai ser tipo Fagner, vai só bater na trave. Cê tá entregando o beat todo torto, como que eu não desencaixo dessa forma. Tá ligado que o prado te bate na cara, cê sabe, as ideias nóis contorna. Sabe que pro prado, você perde xará. Não tem quarteirão, eu sou o quarterback. Cê pode correr que não vai passar. Cê leva, meu mano, que agora o donut não acostuma. É a quarterback, beca nós no quando, nós fuma. Então fica tranquilo, meu mano, que é desse jeito. Qual foi, gordão? Tá de marola, respeito? Não. Cê tá ligado que eu te bato aqui no palco e na praça. Pé que não come, cê fuma. Cê não se enturma, comigo virou fumaça. E é por isso que sobe, seu nível só desce. Porque você é sem graça. Nunca arruma nada, eu tô nos conforme. Porque nós te arregaça. Pode crer, meu mano, deixa eu te falar aqui na praça. Então quer dizer que isso aí não é gordura, é só fumaça. Mas fica tranquilo, gordão, que o Johnny vai te matar. Vou te jogar do avião, batendo o chão e a bomba nuclear. Palmas pra batalha. Está ali três, dois, um, rima. Quando você vem rimar sério comigo, cê sabe que eu sempre te amasso. Eu não consigo ser o showman, eu sou o prado, eu arranco o pedaço. Quando você vê que você não consegue fazer do jeito que eu faço. Começa a fazer gracinha, não só risada. Eu sou o choro do palhaço. Cê é o choro do palhaço. Meu mano, eu sou verdadeiro. Mas o palhaço também chora, mas também precisa de um dinheiro. Falou que eu peguei do pato, gordão. Sabe, meu mano, que cê é graça. Toda vez que eu te pego em batalha, sabe que eu te amasso. Toda vez que cê me toma em batalha, você fala isso e sempre toma um coro. Por isso você entende que o prado na sua frente é o seu apavoro. E eu não quero saber se você é avassalador. É contra os cara, comigo cê não arruma nada porque eu sou seu filme de terror. Você é meu filme de terror, nessa porra que não se acostuma. Caguei pra filme de terror, porra, minha vida já é uma. Mas fica tão curumando que agora no freestyle você é só um vacilão. Eu sou um clube, caralho. Isso aqui é filme de ação. Não, isso é um filme de um, cê paga um comédia. Não vai ter estratégia porque é uma alucinação. Você sabe bem que agora cê sabe que é uma tragédia. Tem ação e tem terror. Todo mundo em pânico, resumo comédia. Não, mano, cê sabe que tu sai assassinado. É todo mundo em pânico, mas se tô aqui só em pânico é o prado. Porque vai vendo meu mano como é que o Johnny que te amassou. Pra mim poder te botar medo eu nem preciso de uma máscara aqui de terror. Com essa cara feia assusta qualquer um. Mas com as rimas fracas são MC comum. Você perde pro prado porque você tá acabado. Só assusta com a minha cara feia. Eu te amasso até de olho fechado. Então feche o olho. Meu mano, cê é um pimpolho. Se no fechado vai vir a sua derrota no meu olho. Aê, fala o seguinte, gordão. Pra você não vai ter porque eu sou o trem. Quer tentar me ganhar? Volta ano que vem. Cadê as palmas, família? Ele fala sobre teu placar, que é o único lugar que ele tem vantagem. Mano, tô nesta, não é pra empatar. É pra mim ganhar, vir na malandragem. Pega a visão do vento. Desperdi sua viagem, nem minha passagem. Mostra o porquê que se você acha que ganhou de mim, isso foi miragem. Tô chegando tranquilão e agora você bota sua barra. Fica tranquilo, pai, que agora nós já corta suas asas. Fica procurando sua resposta. Ela é simples, ela é intente. Eles tudo gostam de ouvir o que você manda. Mas é foda, cê não manda rap. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no cu. Eu não mando rap, cê manda rap. E eu já tô ganhando de tu. Veio cheio de banca. Veio, mas já rala. Olha a cara do mano. Veio de São Paulo pra tomar tchulala. E nós já vi esse piquinho macrão. Sabe, não banca. Pode fazer a cara feia. Nós tem também, essa aqui nós não arranca. O teu bagulho é doido, meu mano. O que é que é o fogo da ruxa? Olha a peça da minha cara. Isso daqui que se assusta. Não, isso não assusta. E a cara puça na cara feia só serve em você. Sua cara é feia, mas ela não arranca. Mas mano, eu amasso de tanto bater. Pega a visão. Nunca que eu vim pra tomar tchulala pra você. Tô vindo pra aprender. Pra empatar e pra vencer. Mas só que você vai conseguir é perder. Vem da SP, mas só veio pra te fuder. Porque sabe que eu sei que te ama, tu encadalinha. Cada poxa que bota sua cara pra dentro, ela tá mais pra dentro que a minha. E essa é manjada. Pelo amor de Deus. É desse jeito que você vai dar tchulala. Sua cara é pra dentro. Parceira, ela não vem pra fora. Mas só que eu tenho talento. Minha mente cria rima na hora. Ele tem talento e cria rima na hora. Mas não cria pontiline porque você não acertou uma de agora. Fica tranquilo meu mano, sabe que vai tomar no cu. Pode descer. Aê, pode mandar o Dudu. Aê. Ele citou aquilo que já precisava. Citou o nome do mano que é ovacionado pela casa. Falou do Dudu. Cantou a vitória com chulala. É negão da hora. Cê sabe fazer o showman, pontiline. Fora isso, cê tem nada. Tenho sim. Sua vitória é a marca que é tu. Se fudeu. Tá bolado o que eu falei do Dudu? Não tô entendendo, caralho. Você se fudeu. Tá puto que eu citei o nome do cara que tem muito mais valor do que o seu? Aê. Aê, Johnny. Sem maldade. Seja homem, se põe no seu lugar. O valor cada um tem o seu. E perante todos só Deus pode julgar. Mas eu entendo por que vocês não querem gritar. É porque eu não falei do Dudu. Aê, pau no cu. Só o meu nome que eu vim mostrar. Você que é punch, meu mano, pelo amor de Deus, você não acerteu uma, deixa eu te falar. Eu fiquei tranquilo, pra ganhar de tu nem preciso rimar. Então vamos fazer assim, só pra me ganhar de tu, vou te ganhar na mímite igual a colega. Que? Que? Amasso sua cara, meu mano. Depois eu estampo ela no papel. No outro round você falou até que eu fiz um pix pro Fael. Que que tá acontecendo, meu parceiro? Você é o rei do tanque. Quer dizer que você tá acusando de traição seus parceiros de gangue? Eu não tenho parceiro, eu tenho irmão Os mano que me ajudava quando eu nem tinha uma condição Porque se liga mano pra mim, você é triste Mandou-se um pix pro Fael e também tá mandando pro cara do beat Com o cara do beat, o cara que faz a improvisação Aí Prado sobe aqui em cima, só ganha com rima zoando o gordão Gordão, eu sei também, é o DJ Te bati com Eliseu e aldeia, caralho, acho que eu tô vendo o replay Mas ainda não acabou, deixa só falar pra tu Acabou contigo tranquilo, mano eu vou dar um chute no seu cu Prado sobe aqui porra, eu prefiro rimar com tu Porque esse babaca aqui vai correr e depois te chamo de Dudu O Dudu não correu, esse é seu fim Pode perguntar pro Dudu quem é o terror dele, caralho, tá dois a um pra mim Pelo amor de Deus, você tá à toa Pergunta o Dudu pra quem nesse palco ele passa a coroa Caralho meu mano, esse cara tá de zoa Ah caralho, pra mim esse cara tá de zoa Vai tomar no cu, você sabe que eu sou o trem Vai se fuder arrombado, essa coroa aqui é a única que você tem Irrelevante, ignorante Achou que ia me bater, mas meu nome não é Cante Casei com o Rap, ainda tenho amante Essa coroa é foda, mas a minha é mais importante Que sua que eu não tô vendo nem a coroa Tropeçou no cara, senta no colo dele, tá tudo numa boa É um bagulho doido, esse quer proceder Senta no colo do ladrão, quem vai sair de cadeira de roda é você Vou fazendo a rima, com a tona Mano, beija a lona, faço o Rap, isso é um clássico, é real e Barcelona Você tomou o hematoma Tá tranquilo, sem vacilo, aqui pra baixo não funciona Por isso que você levantou Percebeu que não funcionou Deixa eu te falar, mas eu vou ser esforçado, senta lá E a Alisa quer funcionar Acabou, gente Acabou, velho Palmas para essa batalha Meu pai amado